Música Garbo Mendes agora aqui na João Colim porque eu estou bem no centro da cidade, na verdade eu estou no Seminovos Movida Seminovo de qualidade, é aqui no Seminovos Movida, Papai Noel está aqui com muitas ofertas para você Hoje loja aberta até as duas da tarde, olha só a primeira oferta, eu tenho para você aqui no Seminovos Movida Este Toyota Etios motor 1.3 é um X, o ano dele é 2018 de R$ 41.990 por R$ 38.900, é mais de R$ 3.000 de desconto Agora olha só este Sandero, motor 1.6 é o modelo Expression, o ano dele é 2018 de R$ 43.190, só no Seminovos Movida Por R$ 39.190, é R$ 4.000 de desconto, R$ 4.000, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela Mais uma super oferta, Figa de Mobi, este é motor 1.0 é o Drive, 2018 de R$ 35.690 por R$ 33.550, R$ 33.550, mais de R$ 2.000 de desconto Agora olha só este Onix, é motor 1.0 em 2018, está maravilhoso, de R$ 36.990, só no Seminovos Movida Por R$ 33.993.000, R$ 3.000 de desconto, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela Hoje a loja está aberta até as duas da tarde, mais uma super oferta Mercedes 680, esta é uma Avanti 1.6 2017, pensa numa nave de R$ 136.530 por R$ 123.420, é mais de R$ 13.000 de desconto Mais de R$ 13.000 para fechar as ofertas dos Seminovos Movida Nós preparamos para você este Figa de Uno Atrativo 1.0, é um Flex 2017 De R$ 31.656 por R$ 28.900, é mais de R$ 2.500 de desconto E mais, aqui no Seminovos Movida tem muitas outras ofertas A variedade é incrível, Papai Noel está aqui com muito mais, esperando por você Música 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 Música